Para que é que é o fraco? Agora é de cor a paneleirada, meu. Então, moleque, está para tirar as nalgas outra vez? Dá, meu. Até não dá, meu. Vinha aí e teve um castigo, meu. Está bem para pedir comer o cozido todo, mano. Estou ótimo, meu. Estava a desesperar, meu. Nunca mais vinha. Não é que não é que este rabinho que coma a gilete. Gilete? É o meu que é peludo, meu. Vamos lá com a gilete. Deixa-me logo a parte aí, a botana. Ah, não dá disso. Se tu rapas o cu, meu, depois vão dizer com os tipos ditas, meu. E não pode acontecer, meu. Olha o que eu vou dizer ao meu pai. Se é pai? Se é pai também já eu comi, meu. Muita toda. Tudinha. Mas vai, mano, olha. Vou ali, vou ali a tomar o meu padrinho para ele me virar geral, não sei não. Ah, mas se quiser eu vou dar o cu, meu. Não há stress, meu. Ah, mas é filho do meu padrinho. Ah, o teu padrinho ainda não tem material suficiente para tirar-se colinho, meu. Descide. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem pincelhar, mano. Parece uma chouriça. Não tem nada. Eu tenho dois cotaques de snooker, meu. Quero, meu. No cu. Então vai te foder, meu. Foda. Tá pra ser aquilo que eu vou tirar os tomates do final. Vai te pô caralho. Vai tu, homem. Vai te foder, meu. Vai tu. Vai te foder. Vai te foder, a corno. Vai te foder, meu. Vai te foder… Vai te chimo... Vai te foder. Tango... Obrigado.